Muito obrigada. Cumprimento também os peticionários e saúde também o vosso interesse e o vosso empenho em se envolverem diretamente numa matéria que é importante para o vosso Conselho, é importante para a sustentabilidade do vosso Conselho e, sobretudo, é importante para vós enquanto cidadãos já ativos e empenhados. É sempre um gosto podermos constatar como é vital o espírito de cidadania que se expressam nas petições. Quanto à matéria que aqui trazem, eu não posso estar mais de acordo que é importante encontrar soluções para vasto património português que está a precisar de uma intervenção no quadro da sua estrutura, mas é precisamente por causa da constatação da necessidade de intervenção que o Governo precisamente criou o programa Revive e foi com a preocupação relativamente ao Forte Peniche que o integrou no programa Revive. Portanto, do ponto de vista do Governo, ficou clara a preocupação em incluir o Forte Peniche neste programa de reabilitação. Também gostava de dizer que as informações que nós tivemos e que, enfim, devido à preocupação que, entretanto, sobressaiu no espaço público relativamente ao espaço de memória, à preservação do espaço de memória, que eu acompanho evidentemente a 100%, relativamente à necessidade de que aquele espaço não pode nunca deixar de ser um símbolo da resistência, um símbolo, enfim, de todos quantos sofreram e lutaram durante anos para que Portugal hoje seja o espaço livre e democrático que é. É também um espaço que durante 500 anos defendeu as costas portuguesas, portanto, tem uma longa tradição de resistência. Por todas essas razões, é também um espaço de memória no nosso país. Bom, e sabemos que, e por causa dessa indignação pública, fomos averiguar quais eram os planos do Ministério da Cultura quando o integrou nesse projeto. E sabíamos que havia uma preocupação de consignar apenas uma parte reduzida e deixar espaço para poder manter-se a memória e manter-se, enfim, consignar devidamente a honorabilidade do espaço às causas que ele representa. No entanto, a dimensão da posição pública foi de tal ordem que o Governo, e eu acho que o Governo não pode legislar nunca contra as pessoas e quando há movimentos com esta importância, o Governo tem que ouvir. E o Governo ouviu e, portanto, procurou, então, outras soluções. E ao retirar do programa Revive, foi à procura de soluções alternativas. Eu estive na reunião, na preparação do Orçamento de Estado, em que tentei e fiz os esforços, e acho que bem-sucedidos junto do Governo, para se, de imediato, se estabelecer um protocolo com a Câmara e com o Governo, para um plano quinquenal, por exemplo, de intervenção. E eu penso que esse plano está em marcha, pelo menos esse grupo de trabalho está a trabalhar nesse sentido. Nós sabemos, por informações do Ministério da Cultura e da Diretora-Geral do Patrimônio, a Dra. Paula Silva, fui-me interar para vos dar uma resposta concreta, que há um empenho direto do Estado em investir, de facto, nos meios que estiver ao seu alcance e em alocar uma verba correspondente à consolidação exterior das muralhas, para já, e esperar pelo tal plano de médio e longo prazo para fazer as intervenções. Eu gostava, primeiro, de dizer que, enfim, eu acho que, de alguma maneira, os senhores que são, enfim, ligados à Câmara, ou pelo menos ao vosso município sabem que em 2007 foi assinado um protocolo da Câmara com a União de Resistentes Antifascistas Portugueses, que consignou aquele espaço único e exclusivamente à memória dos antifascistas. Portanto, e os senhores sabem que esse acordo foi feito com o PSD. Portanto, o PSD estava, numa primeira fase, empenhado em deixar esse património único e exclusivamente ligado à memória. Portanto, é certo que passa o tempo e as pessoas vão se adaptando a novas modalidades. Eu não estou a criticar desse ponto de vista. Eu compreendo que novas modalidades de reforço económico se colocam, mas também não vou deixar de lembrar que já o PSD já pensou de forma diferente. O que eu queria dizer é que eu compreendo e quero-vos dizer que estou confortável com a posição que neste momento o Governo tem. E estou confortável porque acredito que o reforço da parte circundante da Fortaleza vai surgir muito em breve, o grupo de trabalho vai ter consequências e estou certa que muito em breve vamos ter boas notícias relativamente ao investimento nessa zona. Também estou perfeitamente de acordo convosco que não é turismo de surf que dá garantias de sustentabilidade. Não há qualquer município... Muito obrigada, Sr. Presidente. Está a ser muito tolerante e eu não me esquecerei nunca disso, no dia que eu estiver naquele lado e o meu caro colega deste lado. Será sempre o património que trará a sustentabilidade a qualquer município. E, portanto, dou-vos os parabéns pela vossa petição e contarão sempre comigo para vos dar apoio naquilo que importa consolidar o que é realmente o apoio a matérias de qualidade em cada município. Muito obrigada.